Opa! 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 Coração! Já feio que o seu nome deu de café. Um. Ah! Não ia estar pendo promoção hoje não! Hoje eu não paguei. Doce não. Valeu! Peguei. tem. Só de 16, né? 16 nos quebrados. Pra cima, pra baixo. É, eu falei 12 ou 13, coisas assim. Eu falei em pão? É, no YouTube. Tem no YouTube. Vocês vão lá? Não tira não, tem que tirar. Tem que tirar as casquinhas sim, mãe. Quer? Eu vi aí, né? Só caiu, eu acho que ela vai ficar pequena. Tem, foi aí que eu vi. O tio caiu pro chão. O tio vai dar um rolê. Essa faca não tá cega, não? Anaí, eu tô bebendo também. Mas a cenoura tem que ser cru? Ralada, mãe. É, ralada. A pãe. Como é que vocês fazem pra descer o frango dentro da panela? Sacar a panela. Ah, mas não tem que puxar força, não, gente? Não, é, mãe. Não, é, mãe. É, vai lá. Vai lá. Fechar? Não, não. Já tô aqui. É? Até não vim. É, bom salgado que não ia fazer. Já tinha adotado que eu montei, né? É, é a hora. Agora eu vou te ensaiar, viu? Sim, sim. Se eu quiser, eu vou deixar um pouquinho dentro pra ela. Desfia, ó. Não, não vai desfiar. Porque tem desfiado. Ficou sem desfiado, é desfio. Deixa o like e o joinha e o gosto do canal. Eu vou. Pai, eu não tava filmando. Depois disso que a velha sorriu. E essa arsinha também? Tá bom. Eu não preciso da arsinha. Não, nem. Mesmo tanto de cebolinha. Você esqueceu que eu falava com requeijão também. É. É, eu pensou, mas dá uma hora gata. Requeijão e tem um outro mesmo. Como que é o outro, né? Mas até pensou em comer. Não, acho que é requeijão mesmo. Requeijão. Mas aí, não sei o que é. Nossa, que delícia. É uma janta. Esse bolo salgado vai ficar show. Deixa eu ver lá. Vou buscar a louca. Sendo bem a borda. Ela tá bem a borda. Ela vai aparecer bastante. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você acaba de buscar o feijão da sua mãe pra mim? Feijão. Tá cozido? Você não vai comer não. Não dói, ó. E esse aí pode comer. Pensei que ia chover a noite inteira, a noite inteira. Você põe aqui dentro, ó. Vai ser coisa assim no pão, assim. Tá vendo? Ó. E aí você come. Ó. Viu? Olha lá. Ó. Viu que gostoso? Hum? Tá? Não gostou não. E vamos sozinha. Eu tava uma colhada lá. Viu? Não acabou bom? Não. Depois eu não como isso aqui. O que é isso? O que você quer? Fala doida Fala doida Fala doida Fala doida Fala doida Falei que eu ia chegar na hora certa Não tem nada a fazer, tem gente tanto coisa Fala doida Fala doida Fala doida Fala doida Fala doida Quase ainda Pega o vídeo falando Fala boca grande Nada Tchau Fala doida 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 Fala doida